O verdadeiro estilo de cinema brasileiro, que o estilo de um cinema, o que que é? A imitação da imitação da imitação da imitação resulta num cinema brasileiro. Ainda nós fazemos o melhor cinema brasileiro do mundo. No Brasil se faz o melhor cinema brasileiro do mundo. O tema marginal define o cinema brasileiro. O cinema brasileiro está à margem do cinema mundial, porque eu considero as coisas de uma forma universal. Multinacional, aliás, é multinacional. O cinema marginal é a margem da margem. Sabe? Quer dizer, é foda o cara ser marginal quando não é lento do Rio. Que margem é essa? Tudo é margem, né? O marginal cabe no cinema. Os gêmeos que eram bichadores, grafiteiros, já estão na galeria, já estão expondo em galeria. Eu vi no SP Arte, meu Deus do céu, eu vi os gêmeos lá. Deixa o gêmeo na rua, meu Deus do céu. A questão é essa. O sistema está absorvendo o antissistema. Quer dizer, cabe tudo. Essa tendência que eu acho extremamente democrática, legal e tal, de multiplicar as coisas, de popularizar. Mas é pela... Eu não quero ser estetizante, mas eu acho que a questão é gestáltica. Não é ficar financiando o consumidor de cultura. Aqui, ó. Tem que financiar a produção cultural. Entende? Tem que dar dinheiro para o produtor cultural. Tem que estimular o cara que está escrevendo o roteiro. Tem que pagar para o cara escrever o roteiro. Não tem que pagar depois do cara que teve todo aquele trabalho, aquela porra. O filme já caiu na mão da distribuidora americana, que são cinco. É screen jam, se quiser eu digo quais são, mas o filme não importa. São cinco distribuidoras que pegam todo o filé. E aí o cinema está onde? Está dentro da galeria. Que agora o sistema mudou. Agora são 20 cinemas auto-sequestrados. Essa aqui é das poucas galerias do mundo que tem contato com a rua. Tudo que é shopping, essas coisas, é auto-sequestrado. O lazer está auto-sequestrado. Está gradeado. Pobre não entra. Pobre não, mal vestido. Tem de cara que não estiver com uma pinta razoável. Não passa.